Música Bom, já que a gente tem um especialista aqui pra falar sobre X-Men, que é o Hino Félix Eu gostaria de conversar com ele, né? Só ele, eu e ele, tá ligado? Eu aqui, vocês podem até sair da sala se quiserem Pra ele me falar Pra ele me falar como que surgiu os X-Men O ano que surgiu, as informações principais Porque eu não conheço muito bem esse universo, tá ligado? Cara, X-Men, na verdade, foi criação do Stan Lee Como a grande maioria das coisas na Marvel, né? Principalmente nos anos 60 O primeiro quadrinho dos X-Men veio em 1963 Faz tempo O engraçado é que quando o Stan Lee teve a ideia Ele levou pro editor-chefe, na época, que eu acho que era o Joe Quesada Não lembro o nome Mas ele levou a ideia pro editor e falou Cara, eu tenho uma ideia aqui de uma galera que tem poderes e tudo mais E a ideia dele era, tipo, ele não queria mais fazer origem pra tantos personagens Tipo, ficar pensando em todo o background e tudo mais Então a ideia era A galera nasce com um gene que vai mudar o corpo dele e vai dar poder Pronto, acabou, é isso É, até porque, para pra pensar, né? O cara sempre tem que fazer alguma origem, né? Sei lá, o cara... O Flash, né? O cara esbarrou numa estante de químicos e virou um cara muito rápido Sei lá, o Batman, os pais morreram Sempre tinha uma história que eles tinham que inventar E daí eu imagino que devia ser, tipo, como era toque de caixa Pra criação de mutantes ou de heróis novos, né? Os caras começaram a falar assim Cara, qual que é o melhor jeito? Qual que é o jeito mais fácil de fazer um herói novo? Fazer ele nascer assim Exatamente Essa foi a ideia do Stan Lee Falou, cara, chega de ficar pensando, quebrando a cabeça com origem de personagem Tudo bem a origem dele, de como foi a criação com a família e tudo mais Mas a criação de como ele ganhou os poderes Nossa, deixa pra lá Vamos fazer que nasceu com o gene e o gene dá poder Beleza, é isso E aí quando ele chegou pro editor-chefe e falou assim, ó Tem essa ideia e o quadrinho vai chamar Os Mutantes Aí o editor-chefe falou assim, então Era o Martin Goodman Era o Martin Goodman, inclusive que era o dono da Marvel Era um bom homem, né? É Essa piada aqui é muito ruim Meu Deus Essa não é boa E aí ele chegou, o Martin Goodman falou assim Então, mas ninguém vai entender o que é um mutante, né? Tipo, essa palavra em 1963 não tinha muito significado, né? E aí, não, então, mas mutante não é um bom nome Aí o Stanley falou, não, tá bom, vamos pensar Aí ele voltou e falou assim, olha, vamos chamar ele de X-Men Aí o Martin Goodman falou, é um bom nome Demorou Mutantes, ninguém vai saber X-Men acha um bom nome Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido porque X-Men também não tem significado Mas ficou É, continuou o mesmo problema A gente já tem o Spider-Man, o Iron Man, então agora vamos fazer os X-Men Genial, né? Vamos falar um pouco sobre originalidade Exatamente E foi aí que veio o nome dos X-Men Mas aí tem depois todas as explicações que vêm mais pra frente, né? Que ah, os X-Men pode ser do gene X, que é o gene que dá os poderes Podem ser do Charles Xavier, que é o cara que reuniu essa galera e criou a equipe dele Então é os homens do X, do Xavier Os homens do X aqui no Sul Os homens do X aqui no Sul é porque essa galera gostava muito de comer um X-Coração, Chico Faz bar um X-Coração lotado de ervilha, Pia Faz bar Mas é engraçado, né? Porque, tipo, como tu falou, ele começou com esse negócio de Ah, vai ser os X-Men Nem tinha muito significado o nome Nem tinha muita explicação sobre a origem de personagem Eles só queriam fazer personagens novos pra vender e tal E várias explicações sobre os personagens e motivações e paralelos com a vida real Foram começar a surgir depois, né? Com as histórias mesmo, né? Do, 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 tipo, sempre falam do Malcolm X, Martin Luther King e tal Isso foi introduzido junto ali no Barn e tal Porque no início com o Stan Lee não tinha muito essa ideia de fazer um paralelo da vida real, né? Na verdade tinha, desde o começo Desde o começo tinha isso? É, desde o começo já teve isso É que depois foi mais abordado em outras questões, né? Mas essa parte, porque o Xavier é basicamente criado em semelhança ao Martin Luther King, né? Na luta dos negros e tudo mais E o Magneto é o... É o semelhante ao Malcolm X Então, um é o pacifista e o outro é o extremista E a ideia dos dois, nos quadrinhos, na relação mutante é basicamente essa Basicamente a mesma Os dois querem o bem da sua raça Mas de formas diferentes E isso já foi... Abordagem de diferença Abordagem de diferença E isso já veio da criação do Stan Lee Mas, ô Renan... Não, eu só ia perguntar que... Eu não sei, tipo, eu nunca vi de fato, assim Mas eu não sei se tem uma afirmação o Stan Lee confirmando de fato Até com o Jack Kirby Eu não sei se eles... Tipo, eles já confirmaram que realmente eles usaram eles como... Tipo, talvez modelos ou até personalidades Que eu não sei se eles chegaram a confirmar Tipo, eu acho que tem muito a ver os paralelos Mas é que eu não sei se eles já confirmaram isso de fato, assim Que eles se basearam Cara, eu... Eu não sei Eu lembro de ter lido... Eu lembro de ter lido em algum momento Em algum quadrinho nesse prefácio ou pós-fácio Ah, saquei Em algum momento eu lembro já de ter lido, assim Falas do próprio Stan Lee Dizendo que foi baseado em tudo isso É que não tem como, né, cara? Tava no auge ali mesmo dos direitos civis Na época, né? É, não tinha como, né? Era muito parecido, assim, a questão das ideologias, assim Não tinha como não ser baseado nos... É, no começo era, tipo... É que o que vendia, na verdade O que salvou a Marvel em 1961, por exemplo Foi o Quarteto Fantástico Que era uma equipe de heróis E a criação do Quarteto Fantástico Veio da ideia, da fama Que a Liga da Justiça tava fazendo Na DC Então, equipe vendia Sempre vendeu muito Então, o que a Marvel quis fazer? Mais uma equipe que vai vender E o outro grande trunfo também Até o Sescone, que é o nosso artista do cast, né? Na verdade Pegar o grande trunfo aí do X-Men no começo Que era o Stan Lee ali, né? Escrevendo um estilo Jack Kirby Também fazendo ali os desenhos, né? E é um estilo muito louco, né? O Jack Kirby, né, cara? Ele sempre teve umas psicodelias Eu acho que o Jack Kirby gostava de montar uma balinha Sei lá, não sei Não quero jogar aqui nenhuma polêmica no podcast, né? Mas anos 70, né? A galera era meio feliz ali, né? Maconha É O Jack Kirby, na verdade, é um dos maiores influenciadores da Marvel É que assim, o Stan Lee, ele vinha com a ideia Ele pegava a ideia e falava Olha isso daqui, vamos fazer isso Quem desenvolvia toda essa ideia Era o Jack Kirby Sim Então, o Jack Kirby tem uma porcentagem aí Igual ou até maior Em criação de todo o universo Marvel Quanto o Stan Lee E, cara O Jack Kirby Por isso que até hoje é o rei dos quadrinhos, né? Também porque ele tem uma figura mais caricata, né? Ele Até o jeito que ele se veste É como se ele fosse realmente um personagem de Gibi, né? Mas vocês acham que ele Que ele Tipo, ele não foi reconhecido Ou ele morreu muito cedo, assim Porque vamos combinar O Stan Lee, tudo bem Ele sempre teve um reconhecimento Mas ele começou a aparecer mais, assim No mainstream Por causa dos filmes e tudo mais Que dele virou essa figura absurda Vocês acham que o Jack Kirby Ele foi realmente escanteado no negócio Ou acabou que o cara morreu o quê? Foi em noventa e pouquinhos, né? Em noventa e quatro Noventa e quatro, né? Daqui a pouco não deu tempo dele ser homenageado, né? É, eu acho que deveria ser talvez mais conhecido, assim É que o Stan Lee, tipo, ele é um cara Tipo, ele tem essa coisa do marqueteiro, assim, né? Ele se promove bastante E eu acho que ele deveria talvez ser mais reconhecido, assim Eu acho, sabe? Pelo tanto que ele contribuiu pros quadrinhos É, e tu pensa, né? Que dó desse querido, né? Porque ele No ano que ele morreu O que nós tínhamos de filme da Marvel Era o aquele do Capitão América, né? Nossa Exatamente Isso é pra aparecer naquele filme E não ia nem aparecer, né, velho? Capitão América Cara, mas eu acho que mesmo que ele tivesse vivido durante mais tempo Ele nunca seria reconhecido da maneira que deveria Porque a ascensão dele impactaria diretamente na imagem do Stan Lee, cara Eu acho que não tinha como ele chegar no mesmo nível de reconhecimento Sem manchar de alguma maneira o Stan Lee, sabe? E aí eu acho que a marca Stan Lee é muito valiosa pra que isso pudesse acontecer, tá ligado? É, o Stan Lee sempre foi esse lado marqueteiro desde o começo Tanto que ele que criou a sessão de cartas dos quadrinhos na época Ele fazia esse marketing dele Foi ele que veio com a ideia também de colocar o nome dos desenhistas Dos roteiristas e tudo mais na capa Então ele queria, sabe, fazer esse marketing maior Mas as criações do Jack Kirby Cara, o Jack Kirby fez criações magníficas na Marvel Como um todo gigantescas e até na DC O Jack Kirby é o cara que criou todo o quarto mundo Criou o Darkseid que a gente tá vendo aí agora com o Snyder Cut e tudo mais O Marcelo pode até... Então, o Marcelo pode até falar melhor Se menciona o Zack Snyder, o Snyder Cut tem que fazer um coralzinho aí pra galera Mas aí, como eu tava falando, né, eu li alguns gibis do X-Men Porque assim, X-Men anos 60 e tal E eu nasci em 97 Então, pô, o que tava lançando naquela época ali Que eu era criança de gibis da Marvel Eu não comprava, eu não tinha acesso e tal Nem era muito interessado Mas o meu tio, ele comprava caixas e caixas desses gibis, sabe? Então, tipo, eu ia na casa dele E ele tinha, cara, muita coisa Muita, muita coisa Então eu lia, mas eu nunca tive uma cronologia Eu nunca li em ordem Como eu não tinha as revistas de forma cronológica Eu não tinha muito como seguir uma história fechadinha, sabe? Eu ia pegando alguma coisa ali e ali Entendendo o personagem Mas não era um negócio muito coeso Então por isso que eu queria entender Qual que foi a primeira história aí do X-Men E qual que era a parada dela O que ela tinha diferente dos outros O que ela contava O problema do lado cronológico dos X-Men É que os X-Men começou a se expandir muito Os X-Men, quando surgiu, nos anos 60 Não foi tão grandioso assim A primeira história, basicamente É o grupo se formando Já existiam os quatro principais ali Que era o Ciclope O Fera, o Anjo O Homem de Gelo E o Homem de Gelo Isso, e o Homem de Gelo E aí logo na primeira ou segunda página Já chega a quinta integrante ali Que é a Jean Grey A Garota Marvel, né? A Garota Marvel na época E aí, tipo assim A reunião dos cinco O Xavier explicando pra Jean Grey Como se ela fosse o leitor, né? Então ele tá explicando pra ela Quem são os X-Men O que eles fazem ali Como é o treinamento deles E tudo mais O personagem da orelha, né? É, exatamente Aí já acontece o primeiro conflito E ele explica O próprio Xavier explica Eles estão ali Pra lutar contra vilões E principalmente Contra mutantes malignos Porque existem mutantes Que são do mal também E aí O primeiro mutante do mal Que já representa isso É o próprio Magneto Ele já aparece no primeiro quadrinho E aí tem todo esse conflito Entre Xavier com o pensamento Um pensamento de um tipo E o Magneto com outro pensamento De outro tipo Mas sendo a causa a mesma Que é o bem dos mutantes Ao lado dos humanos normais E aí o Xavier tem esse lado De querer ser um pacifista, né? De unir os humanos com os mutantes E o Magneto já é um lado mais extremista Que é o cara que quer Que acha que os mutantes Devem ser superiores Aos humanos Aos homo sapiens, né? E aí começa todo esse conflito E eles vão desenvolvendo Aí aparecem mais outros vilões E tudo mais Mas o começo dos anos 60 Não é tão grandioso Assim que os X-Men Eu acho que depois de 92 edições Os X-Men estavam pra ser cancelados Porque não tava vendendo tanto Ah, não foi um sucesso no começo Então, eles ficaram parados Por algum tempo ali Que era só essa de O grupo de mutantes Encontrando um vilão Aí tinha um outro grupo de vilão E aí aparece, por exemplo Acho que na edição 4 O Magneto reúne a Irmandade dos Mutantes E aí na Irmandade Tem lá a Feiticeira Escarlate E o Mercúrio E aí vai apresentando o personagem É basicamente pra isso Só que nos anos 70 Quando a revista dos X-Men Já tava muito baixa Já tava parada Acho que faz uns 5 anos Mais ou menos Em 1975 Eles lançam uma reformulação dos X-Men Que aí eles pegam uma galera Mutante De... Além de ser representativo Do que os mutantes já representam Como uma minoria e tudo mais Eles representam Outros países Então aí você começa a recrutar Por exemplo O Wolverine Que é um canadense Você recruta O Colossus Que é russo A Tempestade Que é africana Então tipo assim Eles começam a juntar Toda essa galera E aí eles criam Um grupo muito mais Diversificado Em todos os aspectos E aí a partir Desse momento O Chris Claremont Pega os roteiros E cara Ele cria Uma mitologia Tão rica Pros mutantes A partir da década Finalzinho de 70 Começo dos 80 Ali E os X-Men Viram os astros Da Marvel Por muitos anos Desde 1975 O carro-chefe Da Marvel Sempre foram os mutantes Até o começo Dos anos 2000 Pelo menos E ô Rino E pra galera Que acho que é Hoje em dia Que a galera Fica querendo lacrar E tudo mais Tá aí X-Men Nos anos 70 Colocando Diversificando De vários países Etnias Colocando na revista Exatamente A galera fala Tipo, ah, porque estão misturando Política nos quadrinhos Cara, os quadrinhos Nasceu de uma política Os quadrinhos do O primeiro quadrinho Do Capitão América Ele dando um soco Na cara do Hitler Sei, sei, sei Era propaganda política Motivar os soldados Pra irem pra guerra Exatamente Era pra isso O senhor quer servir Ao exército Não Capitão América Era isso E só nessa nova versão Também Que é legal Que só tu pegar a capa Dessa Reinício Dos X-Men Tu já pega assim Por que que funcionou Porque tipo Mostra o Wolverine Com aquela cor amarela dele Aí tem o Colossus Tem a Tempestade Cara, só pegando Essa capa Se você fosse uma criança Na época Você com certeza Ia comprar Sabe Só pelos personagens Da estética Assim Chama muita atenção É que antes Eles usavam os uniformes Aquele uniforme amarelo E azul E era todo mundo Com o mesmo uniforme Pra mostrar Que eles eram uma equipe E tudo mais E aí quando veio A reformulação A ideia era outra Era tipo Mostrar que cada um É cada um Não é todo mundo igual Cada um tem a sua personalidade Cada um tem o seu estilo Cada um é de um lugar diferente E todo mundo pode trabalhar junto Nesse início aí Já tinha o John Barney Junto com o Chris Kerman Ou então foi entrar depois Eles já começaram junto Como é que foi A reformulação É feita pelo Lin Wayne O Lin Wayne Com o Dave Cockrum Se eu não me engano E aí eles fazem Essa primeira revista Que é só tipo A apresentação Desse novo grupo É o Xavier Recrutando essa galera E aí o Chris Kerman Já pega A revista mensal E ele já faz A parte mensal mesmo De todo mês Ter histórias novas Que esse grupo Ele E aí E aí E aí Tchau, tchau.